Mas vocês sempre tiveram presentes, então, no cenário sertanejo, como se vocês, né, sempre teve um... Opa, Sorocaba esteve aqui hoje. Sempre teve uma coisinha... Sempre muito envolvido com a música, né? Eu acho que várias coisas que a gente fez acabou dando certo, porque é uma coisa muito da gente, assim, a gente cresceu ouvindo música sertaneja, então os artistas que a gente trabalhou dentro da área, muitos deram certo. É, vocês catapult... É uma verdade, né? Não é de puta, é de catapulta. Vocês catapultaram vários artistas, né? É nova essa palavra, é nova. Pelo amor de Deus, em nenhum momento. Mais ou menos isso. Vocês catapultaram Luan Santana, Gustavo Lima, Lucas Lupo e grandes nomes. Não, Gustavo Lima não. Mas eu fiz porpa, para dar mais um mérito. Silvio Santos, Angélica, alguns personagens bíblicos, Hebe Camargo, Golfinho Geliana, diversas pessoas, vocês foram os responsáveis. O Projeto Tamar, o Projeto Tamar, é de vocês, o Projeto Vaca Livre, Bebe Aqui, todos esses projetos são realmente de vocês. E dizem até que vocês fecundaram Sandy e passaram para Santanzinho e Xororó poder... É verdade ou não? Hoje estamos equivocados. Aprendemos muito com ele. Ah, falando nisso, eu falei com o Xororó hoje, mandou um beijão para você, viu? Que lindo! Falou que você é muito amiga da Sandy. Ah, ele que é o pai, eu achei que sempre faz o que faz o outro, mas que... Nossa, que honra! Não, é o Chitão, é o Xororó. Falou que você é a best friend da Sandy. Não, eu amo muito a Sandy. A Sandy... Ela é muito querida. Ela é muito querida e é muito... Assim, ela veio para o Lady Night e eu não desgrudei dela, eu estourou as calcinhas dela, eu não desgrudei para ela. E é muito bom você ver com uma pessoa de quem você cresceu sendo fã. Hoje em dia dorme na minha casa. Você é uma fã da Sandy? Muito fã da Sandy. Muito. Eu fui apaixonada pelo Júnior, que sempre cagou para mim e hoje em dia só eu cago para ele. Então, assim, é muito legal ver como é que a vida muda. A Sandy, ela é um amor. Eu tenho tanto sonho. Ai, como ela é chorosinha. Mas, enfim. Agora, vocês, na verdade, vocês estão... Vamos falar... Para quem é leigo, tá? Vamos falar do cenário sertanejo. Vamos falar de Fagundes Varela que eu inventei, mas vamos falar também de pessoas da primeira geração. A gente está falando de José Rico e Milionário. Milionário José Rico, ao contrário. Ah, eles trocaram de lugar? Não. Não. Você trocou ele de lugar. Ah, eu troquei. Menina, que doideira. É porque eles sempre... Não, tem um com a menorzinha, não são eles? Não, esse é o Rio Negro Solimões? Rio Negro Solimões. Rio Negro Solimões. Chupicha e Xavrasca. Diversos de Pena Branca e Zé Penacho. Pena Branca e Chavantinha. Batme e Robin. Batme e Robin. Jubi e Lula. Você compõe para essas pessoas? A gente compõe para alguns. Titãozinho e Chororó. A gente já escreveu. Para diversas pessoas. A gente gravou agora com a Mayara e Maraíza. Vai sair a música nova. Gravamos com a Mayara e Maraíza. Mayara e Maraíza. Vai sair agora um som. Mara Maravilha? Mais um som. Não. Em algum momento a gente sente que rolou uma popetização. Quer dizer, o sertanejo ficou mais pop, né? O sertanejo gourmet. Acabei de inventar essa expressão. Espero que vocês gostem. Qual foi esse momento? Qual foi esse momento? E vocês... O Sorocaba Kids. O Sorocaba cheiro de terra molhada e que come terra e quando tira faz um grande castelão. Você imaginava que você ia chegar nesse momento de carreira? Você vislumbrava tão sucesso? E Fernanda também? A gente nunca imaginou. E eu acho sim. Eu acho que o sertanejo ficou mais pop. Essa linguagem nova da música sertaneja tem esse papo mais pop. Eu acho que foi uma das grandes chaves para esse novo momento da música sertaneja. Isso nasce nas composições, no jeito de produzir uma música, no jeito de se trabalhar uma música. Então, acho que sim, o papo está um pouco mais pop. Mas tem as vertentes, tem vários braços. Tem gente na música sertaneja que ainda continua fazendo a coisa bem raiz. Tem pessoas que linkam o sertanejo com a rocha, com o forró. Acho que tem muitas frentes. O sertanejo é um gênero de várias... De várias frentes. Mas isso não fere um pouco, torná-lo mais pop? Não fere um pouco os fãs do sertanejo raiz? Tem, tem. Tem quem se critique. Mas acho que tem os artistas que fazem isso também. Se você quer, vai para esse foco. Acho que tem para todo mundo. Vocês fazem consultoria de imagem também? Falam, olha, está legal isso. Você veste assim. Sua calça está marcando. Vocês têm essa... Não, não tem. Isso vai muito do artista. Isso vai muito do artista, assim. Cada um... No começo, quando o Belúcio chegou, as calças marcavam muito. A gente dividiu a tela. A gente fez duas telas, uma para cada... Para a gente poder fazer isso. Mas a gente gosta. A famosa calça de duas bolinhas. Exatamente. E às vezes duas bolonas. O Zé Zé estava com o olho meu. Pacha é coco. E eu fiz só aqui. Eu fiz da pirata. Me entrevistei fazendo a pirata. E Sorocaba, devem te perguntar isso. Você é de Sorocaba? Eu não. Eu não nasci em Sorocaba. Mas fui criado lá. Foi criado lá. Mas não nasceu, né? Não nasceu. Então caiu um quadro. Muito obrigada, galera. Caiu um quadro nosso. Eu vou... Eu posso ser. Mas agora já apareceram. A gente pratica o Tanado. Infelizmente, todo mundo que a gente contrata mais não usa. Eu posso ser. Eu vou aproveitar agora para esclarecer algumas outras dúvidas. Uma coisa que me chamou muito a atenção foi que Sorocaba também se chama Fernando. Também. Fernando sabia disso. Antes de conhecer ele, não. Antes de conhecer ele, não. E vocês não quiseram fazer algo para diferenciar? De repente, colocar Fernando e Fernando Sorocaba? Ou Diógenes e Sorocaba? Mudar um pouco para quem está de fora? Falar, Fernando, não olharem 12 pessoas? Pula. Pula. Pula, bacana. A gente queria sugerir, na verdade, novas duplas com o Fernando e Sorocaba no quadro A Procura do Fernando Perfeito. A gente queria sugerir. Nossa. Fernando Collor e Sorocaba. Nossa. FHC e Sorocaba. Luiz Fernando Guimarães e Sorocaba. Opa. Fernanda Montenegro e Sorocaba. Fernanda Pazlene e Sorocaba. Fernanda Pazlene e Sorocaba. Ferdinando e Sorocaba.